Música Saúde Recentemente uma mulher atirou-se da janela de um edifício durante a realização da prova da Ordem dos Advogados do Brasil em Sorocaba, no interior de São Paulo A identidade da vítima não foi revelada As equipes de resgate perceberam a tensão da candidata que por sorte não se feriu gravemente Fatos como este podem ter uma resposta A pressão excessiva por bons resultados sobre os jovens A psicóloga Vanusa Ribeiro explica como o imediatismo pode prejudicar a saúde mental Agradeço o espaço e atenção também para esse assunto tão sério que acredito que esteja agravando mais ainda com a situação que a gente tem passado de pandemia, isolamento social e os jovens, acredito eu, que têm sofrido mais que a gente Eu acho que isso não se reflete só no comportamento Pode desencadear quadros clínicos de ansiedade, depressão A ansiedade é constante na vida dessas pessoas Então, acaba que gera um atraso, uma letardia Gera um impacto com o corpo Ansiedade, falta de ar, agitação, sono excessivo Entre outros Principalmente o impacto físico e psicológico A ansiedade é constante na vida dessas pessoas Vanusa Ribeiro alerta ainda como deve ser a forma de comportamento de amigos e família em orientar os jovens a se prepararem melhor para o futuro Também não podemos deixar de falar na prevenção Então, a família, eu acredito que é o principal fator Sabe? Porque pais que projetam, né? Antes da criança nascer, a questão da projeção é muito importante Querer que o filho seja aquilo que você projeta Aquilo que você quer E aquilo vai gerando uma certa frustração na criança Porque ela cresce com aquilo, com aquela crença De que ela tem que dar seguimento Aos trabalhos, que seja, aos sonhos, né? Dos pais E, na verdade, isso acarreta uma grande responsabilidade para a criança Mas que é importante também os pais ficarem atentos, né? Ao comportamento das crianças, dos adolescentes, no caso